Bem-vindos mais uma vez ao canal Amantes da Quimbanda, já vai chegando, se inscrevendo, fique por dentro de tudo que acontece na nossa agenda, que o foco desse vídeo é esse, é convidar vocês a conhecer a nova unidade em Belas Abrantes, a nossa sexta unidade do Centro Espírita Os Guardiões, com o toque de erê, que vai acontecer dia 8 do mês 10, às 19h, em Belas Abrantes. Maior informação para saber o local e como chegar é o 062-993-949442, conheça nossas unidades também de Anápolis, de Numa, de Aparecida, de Navegantes, estejam junto conosco na Rede Centro Espírita Os Guardiões. Então, nesse mês agora, de festividade aos erês, e logo, logo vai estar o convite das outras unidades aqui para vocês e das festas também dos Exumirim. Então, aguardo vocês para conhecer a nova unidade em Belas Abrantes, dia 8 do mês 10, terça-feira, às 7h da noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.